Não tem meleca que se esconda, porque é o nariz de preto do papai, mas é a cara da mamãe. Ai que lindo mamãe, cadê o papai do Vivi? Cadê o papai? É? Hã? Procura o papai. Cadê o papai, amor? É, o neném é igual a mamãe, por isso que ele é muito gostoso, muito lindo. Cadê o papai? É lindo e igual a mamãe, é? É, é isso aí. Fala pro papai, tchau papai. Tchau papai. Tchau.